Galera bacana do YouTube, bom dia, boa tarde ou boa noite. Pessoal, essa aqui é uma Brastemp 9kg. Brastemp 9kg, certo? Esta lavadora Brastemp, nós estamos mostrando para vocês aqui, aproveitando este vídeo, para mostrar para vocês como fazer desmontar ela e fazer manutenção. Certo? É uma BWL09. Por que 09? Porque é 9kg de roupa seca. Então eu quero explicar para os novos técnicos, para os amigos que estão aprendendo, que estão usando este canal para ajudar eles aí, que estão se dando bem com este canal abençoado. É que observe sempre aqui atrás, até mesmo na hora de comprar peças para a máquina. Por exemplo, você liga na loja e fala, eu preciso de uma mecânica da máquina tal. Ele vai te perguntar, qual modelo a máquina? Por exemplo, esta aqui é fácil de dizer. É uma BWL09, abana. BWL09, aqui tem a palavra abanado, mas você pode dizer, só a primeira letra, BWL09A, certo? Ou BWL09. Se você precisa da válvula da máquina, de entrada de água, mesma coisa, BWL09, certo? Então é muito fácil você explicar para os vendedores qual o modelo de máquina que é. Todas as máquinas, geralmente ela tem um modelinho aqui atrás, certo? Então agora nós estamos mostrando para os amigos aí como desmontar. Como desmontar. Esta aqui nós já tiramos uma boa parte. Vocês podem vir aqui do ladinho. Aqui do ladinho da máquina você vai encontrar o chicote. Nós chamamos de chicote, tá pessoal? Pode chamar do jeito que você entende, tá? Do jeito que é mais fácil. Para você é do jeito que você aprendeu, vamos dizer. Aqui tem esse chicotinho, ó. De fios. Olha aqui. E do lado dele aqui, ó. Tem umas travinhas. Você aperta isso aqui. E faz uma pressãozinha contra a carcaça aqui, ó. E puxa que ela vai sair para dentro, tá? Vai saindo. Solta o chicotinho, tá? Aí você já livrou o chicote. Agora nós temos aí, aí dentro, um parafuso. Que nós tiramos com a chave 10. Você vai usar uma chave 10. Para afrouxar. Tá? Usa a chave 10 aqui, ó. Essa chave 10 não pegou tão bem como a gente precisa. Então, se for qualquer coisa, nós vamos trocar de chave. Vamos fazer mais um teste. Ela está patinando. Quando a chave está meia gasta, o parafuso não é da medida exata. Acontece isso. Então, nós vamos trocar. Vamos usar uma outra chave. Vamos pegar uma outra chave 10. Vamos continuando aqui, galera. Vamos tirar esse parafuso. Certo? Nós temos que tirar ele. Para nós poder soltar a mecânica. Vamos lá. Também, parece que não vai sair com essa chave. Vamos ter que usar ainda uma outra chave 10. Vamos trocar de ponto aqui. Esse parafuso está muito bem apertado. Então, vamos na busca de uma outra chave, porque essa parece que não vai tirar também. Aqui nós temos essa chave comprida, pessoal. Ela dá uns 60 centímetros ou mais. Ela tem uma vantagem. Ela é bastante grande. Então, você coloca ali em cima do parafuso. E como nem todos, mas muitos já sabem, que quando você bate em cima de um parafuso, você afrouxa ele. Então, nós disse que nós podemos bater. Vamos lá. Dá umas pancadinhas para encaixar e já afrouxar. Olha aí. Quando você faz isso, pode ver a chave ficou firme ali. O parafuso costuma afrouxar. Toda vez que o parafuso é muito apertado e você vê que não tem jeito, corre o risco de não sair. Você pode aquecer com o maçarico, esquentar ou então bater. Vamos ver se deu resultado aqui. Temos que afirmar, né? Tem que dar um jeito de afirmar aqui. Talvez nós conseguimos afirmar e fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Afirmar e puxar, né? Está bem firme. Ele está bastante firme. E como é uma peça difícil de você afirmar, vou tentar colocar o pé aqui dentro. Assim. Com o pé, a gente ajuda a trabalhar. Porque o nosso corpo é uma espécie de ferramenta. Só precisa saber usar. Certo? Vamos lá. Parece que cedeu. Vamos dar mais uma batidinha. Vamos ver se cedeu mesmo. Olha aí. Cedeu. Está vendo? Está vendo que o nosso pé é uma espécie de ferramenta. O nosso corpo é toda uma ferramenta. Só precisa saber usar. Olha aqui. Segurando com a perna. E dando certo. Porque não tem nenhum tipo de bancada para você colocar isso aqui. E fixar ele para você trabalhar. A não ser que alguém inventa aí, né? De repente você não é capaz de inventar. Porque tem gente inventando hoje em dia, né pessoal? Olha aqui. Esse aqui a gente não vai tirar ele. A gente só vai fazer umas voltinhas. para poder bater em cima dele de novo. Agora ele já saiu bastantinho. Vamos dar mais uma voltinha. E depois a gente bate em cima do parafuso outra vez. Mais uma voltinha. Daí vamos bater. Certo. Agora a gente vai bater em cima. Forte. Para que o parafuso desça para baixo. Desça, né? Realmente quando desce é para baixo. E ele leva a cunha para baixo. Para que a cunha possa ceder. Dá uma folga, né? Daí nós colocamos a ferramenta do lado de lá. E conseguimos tirar com o sacador. Então vamos bater aqui agora. Vamos lá. Vamos ver? Desceu. Olha lá. Está molinho. Tudo bem? Desceu o parafuso. Ele fica bem molinho. Certo? Desceu lá para baixo. Agora já nessa parte aqui posso dizer que está liberado. Só que daí vem a parte pesada aqui. Vem e vamos virar. Essa parte aqui é um pouco mais pesada. Vamos tirar essas essas varetas, essas hastes aqui, né pessoal? Isso é para quem está pedindo aí que quer aprender desmontar, montar. Porque muitas vezes você precisa desmontar para depois montar. Então você vai ter que fazer um conserto muitas vezes de uma máquina. Para fazer o tal do conserto você vai ter muitas vezes que desmontar a máquina. desmontando ela você aprende a montar. Tirando todas essas peças de volta aqui. Esses são os tirantes as hastes que falam, né? Um dos falam tirante outros falam haste diferente. Esse aqui está mais firme está ressecado a borracha, né? Mas saiu. Agora só começar a soltar todas as peças. Solta todos os fios quando vai desmontar uma mecânica. Essa correia você não solta primeiro. Deixa aí. Solta toda a fiação tudo que é chicote elétrico. Solta tudo. Chicote o motor. Aqui do atuador. Tudo solto. Agora eu uso o alicatinho para soltar essas presilhazinhas. Certo. Tá. Agora essa aqui a gente não solta já. Vamos tirar a mola aqui. A mola do atuador. Tudo bem? Agora vamos para essa parte. Vamos usar uma ferramenta aqui para ajudar nós a fazer mais rápido. Vamos ver onde está. Vamos fechar um pouquinho aqui. Essa chave é muito boa para isso. Isso aqui é uma chave estrela. Treze. Então ela faz isso aqui. Frouxou. Beleza. Se não tiver pressa a gente chega com outra ferramenta depois. Mas agora nós vamos afrouxar. Aqui já é doze. Outra ponta da chave. Mesma chave mas aqui uma ponta é doze. Outra é treze. Afrouxou. Dá uma batidinha. É melhor do que machucar as mãos. Essas latas às vezes cortam a gente. Certo pessoal? Sempre tenha cuidado para não se machucar. Não vale a pena se machucar no serviço. Por quê? Quando você trabalha e não se machuca você começa a gostar do teu serviço. Cada vez gostar mais. Mas quando você trabalha e começa a se machucar a primeira coisa que começa a passar na sua cabeça é esse serviço só me machuco. Nesse serviço eu vou me trabalhar e me machuco. Não estou gostando estou me machucando. para não se machucar tem um jeito. É um jeito muito fácil de não se machucar. Vou explicar para vocês qual é. Se cuidar. Ter cuidado. Se você tiver cuidado você não se machuca. Se você não se machucar você começa a gostar do teu trabalho. Agora se começou a se machucar você vai pegar trauma do teu serviço e não dá mais vontade de trabalhar naquele serviço. Então faça com cuidado. Agora já vai ser o quarto parafuso. Tudo bem pessoal? Quero pedir para vocês sempre não esquecer de dar aquele like no canal no nosso vídeo dá aquele like e também se você não for inscrito no canal ainda se inscreva compartilha com a galera toda para que o canal possa cada vez ficar melhor para que possa cada vez fazer vídeos melhores. Então nos ajude porque a gente sabe através das pessoas que estão nos agradecendo todos os dias pelos vídeos. Há muita gente dizendo que montou sua oficina que está aprendendo um monte que esse canal tem sido uma benção pessoas que estão dizendo que estavam desempregados não tinha dinheiro não tinha jeito para nada e seguiu os conselhos de começar com pouca coisa como eu sempre explico não precisa um monte de dinheiro para começar um serviço basta ter vontade e algumas chaves e pessoas estão dizendo que isso tem funcionado na vida deles então eu vou dizer para vocês vai funcionar na sua também se você está em dúvida segue os conselhos aí se não der certo depois você me manda uma mensagem para mim dizendo olha não deu certo o negócio não funcionou tudo bem mas se você tiver boa vontade de uma ferramenta não precisa muita coisa pode ter certeza que vai dar certo certo pessoal então faz aquela parte sua aí compartilha deixa seu like e se inscreve se não é inscrito ainda porque segundo que eu sei aí segundo as pesquisas 17% só das pessoas que assistem se inscreve no canal só 17 em cada 100 ok aqui estamos tirando a chaveta acerta a chavetinha aqui tem que deixar com cuidado vamos pegar uma chave uma defenda agora para tirar a chaveta coloca o dedo do lado para não pular porque se ela pular você não acha mais bom agora é só fazer assim já está solto aqui falta soltar aqui do motor ainda pegou uma chavinha aqui já nós solta pronto aí você coloca o pé em cima para firmar se não estiver na bancada e faz isso aqui vai puxando pronto só tem que ter cuidado para não quebrar a trave aqui do lado tira com segurança não pode puxar com toda a força para cima se você puxar muito para cima vai quebrar então daí você tem que cuidar para não quebrar a trave certo a travezinha que eu vou mostrar qual que é agora essa aqui quando você vai tirar se não tirar antes tira com cuidado para não quebrar essa trave se quebrar essa peça é mais uma peça para você comprar se você pegou a máquina para consertar meio barato e ainda quebrar alguma peça que está fora do orçamento do combinado você vai ter que colocar a peça então é melhor cuidar né certo então vamos lá com cuidado tira isso aqui da estrova aí a trave inteirinha tá essa pecinha não pode esquecer de soltar tudo bem agora vamos para a parte mais difícil que é a mecânica certo sacar essa mecânica rolamento está bem bom pessoal estou fazendo esse vídeo aqui só para mostrar para os amigos que pediram para a gente mostrar pessoas que estão encontrando dificuldade para desmontar para montar as máquinas e nós a gente prometeu aqui atender o pessoal ajudar o pessoal o pessoal está se inscrevendo no canal está compartilhando está fazendo a parte deles então a gente está querendo ajudar também estamos fazendo aqui a resposta isso aqui depois é provável que vai ter que montar inteira essa máquina mas estou desmontando ela para mostrar para os amigos que não é impossível fazer isso que é uma coisa fácil é só ter um pouquinho de coragem vontade e umas ferramentinhas tem que ter algumas ferramentas pessoal tem coisa aqui que não sai fácil sem ferramenta que dá bastante sacrifício se não tiver ferramenta adequada mas não precisa muita coisa também essas presilhas com cuidado você tira ela depois você reaproveita mesmo a presilha só saber tirar elas apertar do ladinho e forçar elas no sentido contrário ela sai depois você pode usar ela inteirinha novamente e até essa aqui só que essa aí eu vou cortar ela porque ela está por baixo então tá não preciso não preciso dela depois mas se vocês quiser ver como que tira ela faz isso aqui solta os parafusos ou vira essa latinha olha aqui virou a latinha ela está aqui aperta daqui para lá e depois você pode reaproveitar ela como eu falei olha aí saiu sem danificar agora nós temos essa parte que costuma ser um pouco complicada que é tirar a mecânica da Consul Bras Tempo Eletrolux todas elas a mecânica não é muito fácil para tirar mas nós temos aí uma ferramenta que tem ajudado bastante e com essa ferramenta não vai ser difícil para nós tirar essa mecânica antes a gente sofria mas agora tem bastante ferramenta então nós vamos pegar uma ferramenta para levantar essa mecânica um pouquinho para poder colocar o sacador aranha por baixo aqui certo vamos lá olha aqui galera tem dias que eu uso o pé de cabra é muito bom de trabalhar o pé de cabra ele é ajeitado para fazer força e tem dias que eu uso essas chaves então hoje eu vou ver o que vai dar certo aqui se vai ser a chave ou se eu vou precisar do pé de cabra vamos colocar as duas chaves debaixo aqui e vamos apertar nas pontas dela certo que é para essa essa peça é para vir para cima um pouco olha já veio dá um estalinho quando dá essa estalinha significa que ela está subindo de novo vamos ver se dá mais um estalinho parece ter vindo acho que é o suficiente para a gente colocar o aranha embaixo dela vamos ver eu acho que veio vamos pegar o sacador aranha vamos colocar ele ali aqui nós temos precisamos de uma chave 19 pode ser esta com a 19 para nós tirar aqui olha aqui novamente a peça aqui a maneira que eu gosto de tirar essas coisas são assim rodando vamos lá só um instante aí essa aqui é aquela da rosca grossa é mais rápida olha aqui balançando e rodando assim parece que a gente está brincando não parece mas funciona está chegando a pontinha aí parou olha aí pessoal então é uma diversão quando você gosta do que faz é muito bonito muito gostoso fazer um serviço que você se dá bem com ele desmonta o aranha tira essa peça agora sim coloca ali no lado que a perna é mais fina tem quatro pernas uma é mais fina porque é aquela perna que vai atrás agora vamos ver se o aranha vai virar aqui porque tem alguns que não viram aí nós temos que descer o martelo bater um pouco mas vamos ver vamos ver vamos dar uma batidinha pronto fácil demais se tudo fosse fácil assim eu já teria ganhado na mega cina vamos lá pessoal mas nós sabemos que não é tão fácil assim né coloca todas as quatro perninhas certo o aranha tem quatro pernas aqui tá coloca todas as quatro perninhas pra não acontecer de entortar a base porque se entortar essa base depois você vai sofrer pra colocar ela quando for montar olha aí as quatro todas encaixadas agora pra tirar a mecânica isso aqui chama-se o saca-mecanismo esse aranha agora é só pegar a porcona de rosca grossa super grossa né colocar ali e apertar quanto mais você aperta agora mais o negócio vai afrouxar aqui porque se aperta ele vai ter que sair né se ele sair significa que afrouxou então pessoal estamos fazendo isso aqui pra responder aí os amigos que estão pedindo uma informaçãozinha né pedindo pra gente dar um apoio aí porque tá difícil em alguns lugares do Brasil algumas partes do Brasil pessoas estão encontrando dificuldade pra desmontar pra montar essas máquinas então nós temos que fazer a nossa parte por aqui né ó pessoal ela tá dura super pesada tá forte então vocês não liguem eu vou ter que meter a pata aqui ó pra poder tirar segurar com a pata aqui ó senão ela sai andando olha aí escutou estouro isso significa que tá saindo olha aí barulho aí quer dizer que tá saindo vai estralando mas vai saindo né olha aí então eu peço que vocês deixem seu like aí se inscreve no canal compartilha ah galera não esqueça tem o canal de vlog do meu filho eu vou deixar na descrição do vídeo na descrição aí não esqueça de escrever assim Charles Ruiz Charles é muito fácil de escrever se você souber o nome certo Charles com T-C-H-A T-C-H-A Charles tá escreve aí Charles Ruiz e você vai achar um canal de vlog divertido certo e ainda deixa seu like dá uma força pro jovem tá bom muito obrigado muito obrigado então eu agradeço vocês entra aí no canal de vlog Charles Ruiz Ruiz R-U-I-Z beleza muito obrigado pessoal eu sei que vocês são meus amigos aí em todo o Brasil eu sei que vocês vão se inscrever no canal do Charles Ruiz se inscreve aí galera mostra pra ele que vocês é meus colegas aí dá aquela chuva de like aí e aquela chuva de inscritos no canal Charles Ruiz e ele vai ficar muito feliz e eu também muito obrigado eu sei que eu tenho amigo pelo Brasil inteiro por fora do Brasil também aí galera um abraço aí pro povo do Equador né povo do Equador povo bacana lá sempre curtindo meus vídeos assistindo povo argentino povo paraguaio né povo aí da Venezuela da Bolívia galera toda aí muito obrigado pessoal pelo apoio de vocês aí tá muito obrigado vamos lá saiu agora tá meio travado aqui vamos ter que dar umas marteladas pra tirar pra cima agora só que aqui é simples tá pessoal é rapidinho é rapidinho já saiu tá aí a mecânica na minha mão eu agradeço a vocês pelo like agradeço a vocês que se inscreveram no canal compartilharam com o pessoal todo aí porque isso é muito bom pra gente né quer dizer o canal vai se reforçar mesmo vocês têm sido muito importantes e são importantes tá ok pessoal então se você gostou deixa seu like muito obrigado e até o próximo vídeo estamos aí com a mecânica na mão desmontamos a máquina tá ok pessoal até o próximo pessoal brigadão mesmo valeu tchau gente